Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você vê se eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu E melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomara E ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida e me deixe em paz Não me procure mais É o Cauãzinho Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu E melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomara Que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida e me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomara Que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida e me deixe em paz Não me procure mais Aí você fala que me ama e quer que eu acredite Vou te provar que você não me ama Escuta aí Entreguei de corpo inteiro E você só a metade A verdade É a verdade Enquanto eu deixava os contatinhos e os amigos Você estava a me esconder Tudo que passava Tudo que passava Não se conversava Depois apagava Você tá falando que me ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Você tá falando que me ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Não machuca A minha vida O cinema Entreguei de corpo inteiro E você só a metade A verdade É a verdade Enquanto eu largava os contatinhos e os amigos Você estava me escondendo tudo que passava E você conversava e depois apagava Você tá falando que me ama Sua louca Quem ama não machuca Você tá falando que me ama Sua louca Quem ama não machuca Quem ama não Não machuca Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você É o cãozinho É o cãozinho Mas como vou deixar você Se eu te ver Se eu te amo Amo, amo, amo Amo Amo, amor Amo, amor Amo, amor Amo, amor Amo, amor Amo, amor Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte e fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água mora, serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte e fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água mora, serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra nenhuma Meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas eu vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade cedo ou tarde Eu vou ter que engolir com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é fraco quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que você vai ser feliz Namorando ou não 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 É só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis no meu coração Namorando ou não E namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Nasceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu a vim se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo No corpo o sabor amargo dos ciúmes A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras dourado Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu a vim se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo dos ciúmes A gente quando não se assume Fica sofrendo sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você